Fala galera que acompanha o canal Israel Drive São 15 horas e 49 minutos A gente vai levar esse carro aqui da garagem no alojamento Da garagem que sai os ônibus dele, que a gente faz o check-in nos ônibus e tudo mais Vou mostrar pra vocês aí um pouquinho da saída Como que é a apertada aí Aqui é mais um setor de encomenda, né? Os carros podem ser carregados pela encomenda E funciona também com uma garagem de apoio em dias de movimento Calorizando a dia de hoje A chuvinha agora vai refrescar, olha o Márcio, com Deus Tem que abrir bem Hoje não tem carro do outro lado aí, então fica mais sossegado Quando tem carro aqui Ou então quando você tá com o DD Toma muito cuidado na hora de sair Percedão 1200 26,510 carro Marco Polo 1200 a carroceria dele Tô mostrando pra vocês um pouquinho, né? Difícil a gente mostrar as ruas do dia a dia no Rio de Janeiro Hoje é um domingão, mais tranquilo, menos carro na rua Mesmo assim Estamos aí na atividade E vai servir também pra um O vídeo de possível instrução aí pra Novos motoristas, né? No dia que quiser tirar a dúvida da onde entra, da onde não entra Só conferir aqui no canal aí Disponível gratuitamente Esse farolzinho é um pouquinho demorado Hoje como é um domingo Tranquilo, isso aqui é movimentado Domingão à tarde E aí, comenta aí galera O que vocês estão achando no nosso canal O que vocês gostam de ver Os horários que ficam bons Vou ver uma enquete aí no outro dia O horário fica bom O pessoal assistiu os vídeos Só que Foram quatro respostas Cada resposta com um horário diferente Então Me deixou mais na dúvida ainda O pessoal do Urbano também não facilita não Ainda de lá Morar o pessoal Vai esperar o pessoal ali Domingão Se o cara não fizer isso aí Larga o pessoal tudo na mão Porque Demorado os carros, né? Toda a cidade Diminui a quantidade de passageiros Consequentemente As empresas diminuem aí A sua frota, né? Aqui pegamos a localzinha Da Avenida Brasil Vamos sair no primeiro acesso Ali até a linha amarela O pessoal não dá vez não Deve esperar você jogar pra cima O que dá vez O pessoal do que dá Tem uma chuvinha boa Pessoal com certeza ta aproveitando a praia Aqui vai ter um farolzinho pra entrar na garagem Só fecha o farol pro fluxo E a gente adentra na garagem E ai finaliza aqui Fechou o farol Normalmente quem vem de lá Não para se você não jogar um ônibus O farol é um cidadão É brincadeira Esse é o Rio de Janeiro É a nossa garagem É a nossa garagem Aqui do Rio de Janeiro Olha os bichões ai De 8 com força A nossa A nossa garagem ai Sua caminhada Espaçoa do Adroninho Não é tão apertada não Colocar na vaga lá atrás Será que a gente ainda sabe que colocar na vaga Obrigado. 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 No nosso início de viagem. Pegar aqui. Sempre dá pessoal. Desliguem aí. Ar-condicionado. Seus requisitos. Pra depois desligar o veículo. Beleza? Vou levar vocês ali fora. Pra vocês verem aí como que ficou o bichão. Conseguimos trazer a menina aí. Chuvendo. Olha aí. 10 minutinhos de vídeo. Onde a gente colocou o menino aí. Laragem do rio. Com chuva. Esse foi o carro. 26,510. Valeu galera. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Fui.